Oi, 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 pressa, 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 solta, 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 nome, 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 introduzir, 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 evento, 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 diferença, 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 reciclar, 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 presidente, 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 masculino, 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 Oi, Oi, Pressa Pressa Solta Solta Nome Nome Introduzir Evento Evento Diferença Diferença Reciclar Reciclar Presidente Presidente Masculino Masculino Ainda 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 Meio Ambiente Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Segredo 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 Facto Facto Asi 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 Som 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 feliz Feliz Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Canto 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 Ainda Ainda Meio ambiente Meio ambiente Além disso Além disso Segredo Segredo Facto ASEAN ASEAN Saúde Saúde Feliz Feliz Período de férias Período de férias Canto Canto Cozinhar 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 Ocultar 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 Soldável 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 Pustar 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 Querida 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 Seco 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 Ampla 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 Miss 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 Velozes 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 Empurrar 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 Cozinhar 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 Ocultar 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 Saudável Saudável Postar 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 Querida 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 Seco 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 Ampla Ampla Mês Mês Velozes Velozes Empurrar Empurrar Torcer 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 Elétricum 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Fraco 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 Ovo 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 Coçar 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 Castanho 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 Estude 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 Vestir 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 Luta 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 Torcer Torcer Elétricum Elétricum Dor de dente Dor de dente Fraco 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 Ovo 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 Coçar Coçar Castanho 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 Estude 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 Luta Histórico 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 Estrada 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 Soldado 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 Plástico 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 Dentista 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 Pópto 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 Frente 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 Especial 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Anel 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 Histórico Histórico Estrada Estrada Soldado Soldado Plástico Plástico Dentista Dentista Pópto Pópto Frente Especial Especial Lugar Colocar Lugar Colocar Anel Anel Sonolento 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 Favorito 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 Exemplo 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 Flutuador 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 Clube Clube Sobrevivência. 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 Serviço. 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 Leve. 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 Rocha. 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 Sonolento Sonolento Favorito Favorito Exemplo Exemplo Flutuador Flutuador Clube Clube Sobrevivência Sobrevivência Serviço Serviço Leve Leve Rocha Rocha Nevado Nevado Mensagem 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 Distrito 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 Construir 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 Dinheiro 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 Outro 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 Selvagem 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 Adiante 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 Impressionar 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 Para 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 Osso 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 Mensagem Mensagem Distrito Distrito Construir Construir Dinheiro Dinheiro Outro Outro Selvagem 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 Adiante Adiante Impressionar Impressionar Para 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 Osso 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 Difícil 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 Seu 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 Relatório 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 Saltar 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 Lembrar 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 Parede, parede, advogado, 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 advogado. Gráfico, 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 vejo, vejo, vejo. Vejo, chevoso, 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 chevoso. Difícil, difícil, seu, seu. Relatório, relatório. Saltar, saltar. Lembrar, lembrar, parede, parede, advogado, advogado. Gráfico, 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 vejo, vejo. Chevoso, chevoso. Ciência, ciência. Ciência, ciência. Brilho do sol. Brilho do sol. Brilho do sol. Brilho do sol. Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Estar. 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 Lida. 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 Relaxar. 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 Ilha. 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 Erros Pugás Pugás Tor 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 Ciência Ciência Brilho do Sol Brilho do Sol Nas proximidades Nas proximidades Estar Lida 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 Relaxar Ilha 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 Arroz Arroz Pugás 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 Tor Tor SEPULTURA 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 Nascermos. Bebida. 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 Fábula. 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 Novo. 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 Pegar. 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 Todo. 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 Aqui. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo Construção 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 Sepultura Sepultura Nascermos Nascermos Bebida Bebida Fábula Fábula Novo Pargar Pargar Todo Todo Aqui Aqui Ao longo Ao longo Construção Construção Sorte 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 Esqueço 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 Local 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 Borda 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 Com licença Com licença Com licença Aguarde-se. Aguarde-se. Proprietário. 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 Linha. 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 Tipo. 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 Sorte. Sorte. Esqueço. Esqueço. Local. Local. Borda. Borda. Com licença. Com licença. Nós. Nós. Aguarde-se. Aguarde-se. Proprietário. Proprietário. Linha. Linha. Tipo. Tipo. Violento. 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 Longe. Longe. Longe Longe Exame 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 Espaço 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 Passado 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 Sair 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 Através 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 Caso 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 Solidário 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 Personagem 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 Violento Violento Longe Longe Exame Exame Espaço Espaço Passado Passado Sair Através Através Caso Caso Solitário Solitário Personagem Personagem Ventoso 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 Pro 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 Rápido 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 Esquerda 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 Inteligente 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 tigre 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 durido 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 turnares 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 Bravo 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 Inseto 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 Ventoso Ventoso Peru Peru Rápido Rápido Esquerda Esquerda Inteligente Inteligente Tigre Tigre Durido 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 Tornar-se Tornar-se Bravo Bravo Inseto 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 Poupar 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 Sólido 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 Prejuízo Prejuízo Mover 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 Escapar Escapar Rosa 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 Escorregar 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 Venha 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 Remédio 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 Sem 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 Poupar Poupar Solid Solid Prejuízo Prejuízo Piso Mover Mover Escapar Escapar Rosa Rosa Escorregar 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 Venha Venha Remédio Remédio Sem 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 Sopping 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 Shopping Neve 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 Por Por Sorte Por Sorte Por Sorte Procurar 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 Cão 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 Briante 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 Uralha 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 Lugal 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 Voa 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 Acreditam 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 Sopping Sopping Neve Neve Por sorte Por sorte Procurar Procurar Cão 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 Briante Briante Uralha Uralha Legal 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 Boa 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 Acreditam 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 Ganhar 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 Friado 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 Comunicar, 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 enviar, 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 enviar. Morando, 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 nuvem, nuvem, nuvem. Plantar, 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 plantar. Redurável Impurar Implorar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Ganhar Ganhar Friado Friado Comunicar Comunicar Enviar Enviar Morando 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 Nuvem Nuvem Plantar 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 anything Plantar Aσный Adorável Aσ sitten Aσный Fumaça Baixa 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 Seguro 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Segurança 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 Frio 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 Amiga 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 Choc 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 Sombrio 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 Você 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 Baixa Baixa Seguro Seguro Por quê? Por quê? Segurança Segurança Seguro Segurança Seguro 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 Forte Seguro C titanium Música Amiga Choque Choque Esta noite Esta noite Sombrio Sombrio Você Você Bilhete 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 Cedo 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 Toque 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 Próprio 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 Brinquedo 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 Quadra 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 Biblioteca 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 Manhã 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 Ponte 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 Cunitase 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 Cunitar Bilhete Bilhete Cedo Cedo Toque Toque Próprio Próprio Brinquedo Brinquedo Quadra Quadra Biblioteca Biblioteca Manhã Manhã Ponto Ponto Cunitar Cunitar Máquina 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 Enquanto 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 Informação 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Salve 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 Salve! Escriturário 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 Shampoo 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 Balve 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 Volta 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 Acontecer 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 Máquina 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 Enquanto 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 Informação 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Salve Salve Escriturário 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 Stabilika Sim volta, acontecer, acontecer, emprestar, 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 emprestar. Retorna, 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 retorna. Cavalo, 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 cavalo. Vezibol, Vezibol, Vezibol. Rico, rico, rico. Rico, rico. Cultar, 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 Cultar. Retângulo, retângulo, retângulo. Queimar, queimar. Queimar Queimar Perigoso 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 Buraco 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 Emprestar Emprestar Retorna Retorna Cavalo Cavalo Vesibol Vesibol Rico Rico Clutar Clutar Retângulo Retângulo Queimar Queimar Perigoso Perigoso Buraco Buraco Abelha 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 Orgulhoso 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 Clás Cláss 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 Nublado 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 Tlescópio 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 Fogo 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 Voluntário 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 Cibonete 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 Sugerir Sugerir Abelha Abelha Orgulhoso Orgulhoso Classe Classe Nublado Nublado Telescópio Telescópio Fogo Fogo Voluntário Voluntário Sebonete Sebonete Questionário Questionário Sugerir Sugerir Inventar 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 Febre 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 Bem-vinda 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 Somente 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 Segundo Segundo Senhorita Simbolo 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 Ator 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Corredor 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 Obrigado 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 Inventar Inventar Febre Febre Bem-vinda Bem-vinda Somente Somente Senhorita Senhorita Simbolo Simbolo Ator Ator Em linha Rita Em linha Rita Corredor Corredor Obrigado Obrigado Tamanho 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 SCORRENDO TEMPERATURA A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL PRECISAR 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 CRIANÇA 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 POEMA 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 ATIVIDADE ANDY ATIVIDADE 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 Rezão 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 Tamanho Tamanho Chão Chão Escorrendo Escorrendo Temperatura Temperatura A principal A principal Precisar Precisar Criança Criança Poema Poema Atividade 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 Rezão 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 Já Surpreendente 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 Banco 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 Internet 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 Fritar 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 Nubuloso 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 Meio 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 Juntos 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 Dir Dir Som Ouvir 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 Surpreendente 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 Banco 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 Internet 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 Fritar 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 Nubuloso 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 Meio 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 Juntos 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 nave espacial todo o mundo obedecer armário de roupa armário de roupa opinião 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 eu 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 rabo 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 olá 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 Subtrair 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 Tesouras 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 Nave espacial Nave espacial Todo o mundo Todo o mundo Obedecer Obedecer Armário de roupa Armário de roupa Opinião Opinião Eu Eu Rabo Rabo Olá Olá Subtrair 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 Tesouras Tesouras Imagina 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 Engraçado 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 Perder-se 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 Coração 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 Cheio 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Viagem 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 Azul 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 Como 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 Imagina Imagina Engraçado 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 Perder-se Perder-se Coração 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 Azul Azul Alcance Alcance Como Como Atrás 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 Dor de estômago 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 Fresco 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 Lançar 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 Objetivo 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 Claro 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 Mandar 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 Aceita 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 Tigela 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 Aconselhar 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 Atrás Atrás Dor de estômago Dor de estômago Fresco Fresco Lançar Lançar Objetivo Objetivo Claro Claro Mandar Mandar Aceita Aceita Tigela Tigela Aconselhar 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 Forte 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 Convite 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 Perna 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 Vender 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 Pintura 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 Desperdício 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 Branco 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 Irmão 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 Engenheiro 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 Sopa 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 Forte Forte Convite Convite Perna Perna Vender Vender Pintura Pintura Desperdício Desperdício Branco Branco Irmão Irmão Engenheiro Engenheiro Sopa 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 Deus 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 Estrangeiro 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 Museu 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 Logista 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 E I I I Mãe 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 Simples 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 Disapport 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 Suave 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 Calendário 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 Deus Deus Estrangeiro Estrangeiro Museu 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 Logista Logista I I Mãe Mãe Simples Simples Desaporte Desaporte Suave Suave Calendário Calendário Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Como 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 Tráfego 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 Choro 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 Dragão 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 Senhor 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 Reed 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Porcento 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 Escolher 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 Local na rede internet Local na rede internet Como Como Tráfego Tráfego Choro Dragão 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 Senhor Senhor Rir A Futuro A Futuro A Futuro Porcento Porcento Escolher 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 Exposição 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 Lento, 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 lento. Diligente, 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 diligente. Pinista, pinista, pinista. Lado fora, lado fora. Lado fora, manter. 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 Igreja. 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 Deixei. 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 Garganta. 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 Cuidado. 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 Exposição. 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 Lento. Lento. Diligente. Diligente. Pinista. Pinista. Lado fora. Lado fora. Manter. Manter. Igreja Deixei Garganta Cuidado Cuidado Rainha 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 Durante 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 Poluir-se 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 Deitar 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 Cumprimentar 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 Minguei Motorista 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 Partida 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 Amarelo 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 Rainha Rainha Durante Durante Poluir-se Poluir-se Cumprimentar Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Ninguém Ninguém Motorista 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 Partida Partida Amarelo 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 Clique Clic 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 Amarelo Amarelo em em alimentação 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 questão 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 artista 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 estranho 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 barato 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 bolo 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 significar 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 Quiluroso Clique Clique Em Em Alimentação Alimentação Questão Questão Artista Artista Estranho Estranho Barato Barato Bolo Bolo Significar Significar Quiluroso 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 Ter 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 Mudança 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 ausentes 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 verifica 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 clássico 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 terra 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 milho 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 sal 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 Poucos. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ter. Ter. Mudança. Mudança. Ausente. Ausente. Verifica. Verifica. Clássico. Clássico. Terra. Terra. Milho. Milho. Passear. Passear. Poucos. Poucos. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Acima. 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 Resistente Honesto 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Programador 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 Colocar 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 Famoso 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Pipa 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 Descobrir 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 Acima Acima Resistente 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 Honesto 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 Cartão Postal Cartão Postal Programador Programador Colocar Colocar Famoso Famoso Um negócio Pipa Pipa Descobrir Descobrir Círculo 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 Parece 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Sentir 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 Avião 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 Cidade 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 Anjo 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 Mercado 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 Eltrónico 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 Fazer compras Círculo Parece Parece Eu mesmo Eu mesmo Sentir Sentir Avião Avião Cidade Cidade Anjo Anjo Mercado Mercado Eltrónico Eltrónico Fazer compras Fazer compras Lírio 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 Mestre 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 Usualmente 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 Bola 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 Metade 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 Excelente 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 Indiano 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 Barmulho 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 Clima 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 Árvora 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 Lírio Lírio Mestre Mestre Usualmente Usualmente Bola Bola Metade Metade Excelente 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 Indiano Indiano Barmulho 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 Clima Clima Árvora 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 Falhou 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 Capacete 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 Refeição 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 Lavo 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 Veículo 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 D D D D Diretor 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 Lição 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 Névoa 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 Falhou Falhou Capacete 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 Refeição 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 Lavo 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 Veículo Veículo D D Diretor Diretor Respeito Respeito Lição Lição Névoa Névoa Rota 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 Noite 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 Escritório 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 Treze Treze 13 13 Importante 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 Lua 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 Ciclo 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 Planeta 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 Ciclo Sussurro Ciclo Cicl Ciclo Ensolarado Rota Rota Noite Noite Escritório Escritório Treze Treze Importante Importante Lua Ciclo Ciclo Planeta Planeta Sussurro Sussurro Ensolarado Ensolarado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ferrovia 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 Neturieza 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 Caro Correr 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 Importam 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 Esposa 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 Cientista 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 Ordem 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 Passar 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Ferrovia Ferrovia Natureza Natureza Caro 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 Correr 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 Importam Importam Portanto Esposo Meis Esposa Cientista Cientista Ordem Ordem Passar Passar